Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Deja-vu? Eu entendo você. Nós temos um tipo de descanso aqui para Keller e seus caras, se nada mais. Eu acho que esse é o momento em que eu deveria dizer hurra. Então, contra meu melhor julgamento... Hurra, irmão! Espere. Deita, deita! Conta no topo do templo, você vê ele? Cara... Nossa, de onde você está me vendo aí? Ok, vamos lá. É isso aí, atravessa e não sei de onde... Alguém está chegando! 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 Alguém, vamos lá. Abre e a clear on your go. No telling how dense that temple is. Stay frosty. This dance. Fuck. We need to take out as many as possible in a single shot check if any have their frags exposed Nice work Engage the remainder Ah, como que ela desceu, cara. É na granada dele, cara. Escutiu todo mundo. Tem nada de balas aqui? Nossa, parece que vai morrer. Vamos ver. Tem uma equipe de sniper de dois-mães na torre, 1 o'clock. Bague-se individualmente quando eles estão separados. Tem que ser rápido. Calma, calma. Já vai. O primeiro. Calma o segundo tango antes de aproximar o corpo. Caramba, nível de base. O soldado está aproximando a entrada da torre. Não deixe ele chegar. Tango na direita. O que é? Onde está? Onde está? Alguém. Eles estão expulsando, se preparar para se engajar. Começa com o que está indo lá. Ele está morto, agora, eliminar o segundo Pronto Once desengaged the group in the middle, now is the time to get them Weapons cold, wait for it Vai Take the shot Hell, they're on to us Esta senhora Sai o cérebro dele Você calculou mal, hein, cara Mostra a cara, desgraçado Errou Estou tremendo igual um bichinho Para de tremer, cara Toma Razer 3-2, Gamble 2-1 Actual Helo com o POI target getting ready to land We need you down here, most Ricky takeover Gamble, we've been hold up on the Southern Temple Main Square We'll be there shortly Acknowledged, be advised if you're not on time We have a green light from uniform to engage It will Some Wrath of Heaven would be welcome, though Don't start your Hail Mary's yet, boys I guarantee fire will ring down on those mothers big time Solid copy, Razer Anderson, let's engage before they finish the job Nice Só falar, cara Só falar Rápido, cara Rápido, tá demorando Cadê Bolinha, cara? O que desmaia é rapidinho, cara? Um tango desmaio Vc, espera até que ele vá na parede doomoners Agora procure o Pelo por arma máscona e mais claro Tá bom assim? O que mais? Vai, vai. Muito bom. O que tem aqui? Cadê ele? Eu. Helo está abaixo. Você tem um visual sobre Marinov? O diabo? Marinov é um sniper. Eu acho... Não. O que é? Eu acho que é Maddox. Não, não. Engagele, ele vai sair. Claro. Que merda cara. Tchau pra você piloto. Que merda cara. Isso é pra vocês Maddox. Opa, isso ai galera. Fica pra você Maddox. Vai pra você Maddox. Nao, não morreu não cara. Opa. Isso ai galera. Fica pra vocês. Eu pedi pra você avaliar meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Seja bem vindo. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Seleção. Tchau. Tchau.